Fala meus arretados, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez estamos aqui de volta no Pixel Mondar Pra que provavelmente esse aqui vai ser me despedido aqui da série né pessoal? Infelizmente pra quem não sabe, minha vida tá precisando de algumas mudanças, algumas coisinhas E isso tá necessitando de um tempo muito grande pra mim, pelo menos nos próximos meses aí né Então me adaptar direitinho e ver como é que as coisas vai ser depois disso Mas cara, eu tô saindo aqui, tipo eu vou parar um pouquinho com a série, mas com aquele aperto tá ligado? Porque eu gosto muito desse servidor gente Entre Liga XYZ e Dark realmente eu escolheria Dark na moral Mas como a gente sabe aqui em questão de views aí pra manter o canal vivo Liga XYZ, sem dúvida né, é o que faz o canal levantar de momento Me convém ficar por lá né, me convém ficar por lá Mas sem dúvida pessoal, esse servidor aqui pra mim ó, tá no core, tá no core Mas bom, coisas aconteceram desde esses últimos tempos pra cá né Eu fiquei sabendo que teve um senhor Milk que foi lá na minha casa e deu uma leve trollada Bora ver lá o que que ela aprontou Namora YouTube, bora ver aqui um pouquinho das coisas né Hoje o objetivo da gente é desafiar os últimos três líderes de ginásio daqui né Vai ser bem legal isso pessoal, bem legal mesmo E também comentar sobre a série que provavelmente vai quebrar a lacuna ali Tanto da Liga XYZ quanto aqui da Pixel Mondar Que é o que ele tacou esqueleto na minha casa Mano, tem esqueleto com força, deixa eu pegar o machado que vai ter que ser no machado Ok Bora lá, morreu um Ai, bora lá, bora lá Ai, ai, tapoenga, ai tapoenga Ok, 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 eu dou conta não, dou conta não, dou conta não É, ok, eu vou ficar morrendo toda vez aqui na frente que minha cama deve ter quebrado ou algo do tipo Ah, danado É o seguinte pessoal, vocês se lembram da série chamada Pixel Monda Showdown que a gente tem aqui no canal Provavelmente pessoal, essa série volta pra gente encaixar no canal pra nunca ficar faltando vídeo, entendeu Pra toda vez que a gente precisar de vídeo assim Eu não conseguir colocar a quantidade certa de vídeo na semana E tipo, eu tiver muito atarefado com algumas coisas, essa série volta pra justamente tapar esses buracos Eu acho que é legal, dá pra montar bastante time interessante Ok, derrubamos mais um, vamos derrubar outro Ok, todo mundo derrubado aí, show Falta três insignias Falta três insignias aqui, vai ser louco o bagulho A gente vai limpar, ele limpou a gera Ufa Não aguentava mais esses esqueletos aqui na nossa casa, na moral Os caras fizeram um verdadeiro tsunami aqui, derrubando tudo Ok, deixa eu limpar um pouco meus inventários que estão um pouquinho absurdamente Lotado, né Como vocês veem, essa série é bem mais avançada do que a outra Tem bastante coisas aqui Mas é isso pessoal A gente vai agora batalhar contra as lindas de ginásio Não vamos usar nossos lendários Porque não é justo, né A gente chega lá com o lendário Que aí vai ficar um pouco complicado aqui pra gente Mas gente, é o seguinte Vai no canal da galera, no canal da Candy, no canal da Kiara, no canal do Milk Do... que mandou Bax, né Vai lá no canal deles, vai ver as coisas tudo que eles estão fazendo Que eles continuam a série Vão continuar normalmente, né gente Normalmente é ali, sem nenhum problema Quem é que a gente pode usar aqui que eu não me lembro que é meu Pokémon forte Acho que tu é meu Pokémon forte O meu Bambam é forte pra caramba Deixa eu ver quem mais era fortinho Eu não me lembro quem tanto aqui era forte pra caramba Esse Red Dragon acho que ele não era tão forte assim Que ele não tava treinado Nem meu Pokémon A Kuka era forte Cara, esse Dragonite ele é forte ou não? O meu Alakazanzinho era fortezinho sim Deixa eu ver quem a gente tem aqui mais de forte Meu... mano Lendário Meu sésame todo lendário aqui, vamos dizer assim Cara, acho que a gente pode usar o Ed... Cara, o Edwig tá muito forte não Deixa o Edwig fora Bora de cogitação o Edwig ali, na moral Não dá pra usar ele E eu acho, galera, que a gente pode usar o Racho de Alola aqui Show Pronto, esse aqui é o time pra gente enfrentar a galera ali por último, né Ok Deixa eu vir aqui pra cima daqui Ah, me lembro que aqui a gente pode usar o Pokémon tranquilamente Show Então bora pra lá, galera Ah, o canal da galera, pessoal É muito bom porque eles tem arco Bastante arco Bastante dinossauro, tá ligado? Então eu recomendo muito vocês estarem passando por lá Dando uma conferida no que a galera faz Mas a galera também, tanto o Bex como o Milk Eles direto, pessoal, postando no Pixelmon É muito bom isso Mas como eu disse, eu vou precisar de muito tempo livre Pra poder organizar minha vida, todas as minhas coisas Então, então, né A gente dá aquele belo chau aqui, show Dá aquele chauzinho ali E a liga... Ok, errei, errei A liga ruim a gente não vai fazer, né A gente encerra a nossa jornada da liga índigo aqui mesmo Na liga de canto Ok, eu buguei pra variar de servidor Que delícia Isso sim que é voltar Ah, velho, eles completaram todo e ensinou Hum... Ah, que vontade de continuar Eles já tão fazendo o... O nova, velho Ah... Bora lá, bora terminar aqui, né Mexe, beleza Talvez eu possa até depois de ver como é que vai ser essas primeiras semanas, pessoal Deve ser assim Ah, vou conseguir, vou conseguir Beleza, aí a gente vê o que acontece Ok, deixa eu ver como é que é isso Show A gente vai batalhar aqui Ele começou com esse A gente pode dar um earthquake Cara, a earthquake vai levar tudo, né Praticamente, a earthquake leva todo mundo Aí, show E esse ginásio tipo psíquico Pelo que eu estou vendo Ok, vamos lá Quake nessa menina Show Eu fico aqui de novo Cara, não tem nem graça Tô muito forte Ah, deixa eu usar vouplay Boa Que era um halterzinho, né Vamos chegar aqui na linha de ginásio, né Sabrina, bora lá, velho Ok, a gente começa com o nosso gang aqui E vamos tacar um sucker punch nesse bicho Que a gente já ganha com vantagem Sucker punch de novo Tira metade da vida Ô, louco Trou mais de 60% da vida dele Também tem uma boa vida minha E a gente tá com o shadow ball ali Pra finalizar ele E ele manda o metagross Ela mandou o metagross aí Que não é mega Mas a gente dá um sucker punch Provavelmente a gente vai ser eliminado aí Ok, a gente entra aqui com o quê? Vamos entrar com a cuca aqui, né Porque a gente até Dá um full play nele Que elimina o bichinho Vamos tacar um F-quake F-quakezinha aqui show A gente tá assim em PP Mas Thief consegue aqui Derrubar ele E a gente taca Thief de novo E eu acho que a gente pode Terminar com full play E vencer essa insignia aqui E cara Tô louco, velho Cara, genial, genial Muito bem elaborado o ginásio Na moralzinha Ok, agora a gente pode sair daqui E vamos pra o próximo ginásio E cara, vai ser muito louco aqui agora Conseguimos mais um insignia Bora pra... Acho que vai ser o de fogo, né Ah, de fogo a gente vai ter que usar O nosso Raichu na frente E o nosso 6-me todo Porque ambos estão com... É, a questão de vantagem Eu vou ter um full weakness policy aqui Porque aumenta se eu levar Dano não efetivo aqui nele, né Acho que faz essa parada aqui Ah, louco, chegamos Que aqui é menos mal, beleza Ok De victory mode Show A gente recupera nossos pokers aqui Que estavam alguns desmaiados, né Vamos lá Acho que a equipe tá bem legal Porque só o que tem lava caindo aqui no teto Genial, velho Genial Ok, ele começou com Nine Tails A gente pode Tocar um Hydra Pump nesse bicho E a gente é bem defensivo, pessoal Mesmo sendo lento A gente é defensivo pra caramba Ok, eu acho que o weakness policy Ativou porque a gente ficou mais rápido Ok, vamos passar por esse aqui Beleza Ok, Camerupt foi pro saco Ele tem um Vulp se quer mais rápido do que mim Mas foi pro saco também Um Pony, tá E também Cara, Dry Punch nesse bicho aí Que a gente já leva GG Ok, vamos lá Contra esse carinha aqui A gente pode até cair Dar um Dry Punch E que vence também A gente vê o Charmelho Que a gente pode mandar Mother Short ali Vai ter um dado bom Flareon no Dry Punch Vai ficar com um pouquinho de vida Mas vai pegar Poison E vai cair pra gente GG É que a gente não passa, né A gente vai ter que descobrir o localzinho Ok, provavelmente a gente vai ter que dar a volta ali Ok Sem PP no Water Gun A gente vai só recuperar o PP Quando chegar ali no líder, pessoal Ok Rapid Dash aí Cara, Rapid Dash ok Aguentou bem Ficou Poison, beleza A gente consegue derrubar ela agora GG A gente pode também Que Growlithe morreu Aí Ih, pra cacete Ok, né Bem facinho mesmo que ela Hum Dry Punch Dry Punch Show Ok Vamos lá Derruba esse bichinho Dry Punch também pegou Charmelho foi pro saco Ih, eu posso chegar Uma Hyper Voice Porque é o que eu tenho aqui agora Vai ter um pouquinho de dano Outro Hyper Voice Que Pra finalizar Não Hyper Voice Novo E a gente finalizar Esse Nine Tales Se a gente Não errar Assim Mais uma de short A gente consegue acertar Se pá Show Aí sim, velho O que eu tenho que fazer aqui, tio Ok Acho que eu tenho que passar por aqui Hum A gente tá com Vamos tacar o Raichu Aqui na frente Beleza A gente treca o Raichu Ele dá feito ataque na gente A gente é psíquico Mas se eu não me engano A gente tem Surf Não tá com Surf Aqui Ok Vai ter que ser Não precisa ir choque Não precisa ir choque No psíquico No psíquico Da vida da gente Eu realmente Eu pensei que ele tava com o Surf Pessoal Eu realmente Eu pensei que ele tava com o Surf Chegamos aqui na frente Deixa eu dar um Poker Hill E cara Bora lá Vamos começar com o Raichu Vamos começar com o Raichu Pra começar a diferenciar Sai choque nesse bicho Tirou metade da vida dele Caraca A gente sobreviveu Mas ele usou o Extreme Speed Que é muito bom A gente pode tacar a Kuka Aqui na frente No F-Quake Que se pá A gente sobrevive Um ataque dele Mata GG Velho GG F-Quake nesse Flareon Ele vai ser mais rápido Pra variar Ele tá com o Pokémon bem rápido A gente pode tacar o Outrage Nesse Charizard Que a gente vê se Ok Agora o Outrage Descontrolou velho Se pá A gente vê se todo mundo Aí show Rotom Ele usou um Rotom Vamos tacar Eu fico Caralho Tendo evitante Por que eu usei Eu fico aí Que Vou tacar um Full Play nele Pegou Burn Ok Também fiquei com o Burn Mas a gente pode Ok Full Play de novo Ele recuperou a vida dele Porque acho que ele tá Com aquela Orbzinha lá Se pá Eu tá com o Tiff E a gente consegue Caraca A borracha Falta pouquinho Falta só um Ginásio Zica da balada Aí show Ok Pronto é que a gente sai aqui Tio Suposto que era pra gente sair por aqui Né E vamos tentar descobrir Pra onde é que sai Aí vamos sair Pra onde a gente entrou Né Que é mais fácil Ok Vamos pra aqui O menino Malakias Aí Vamos voltar aqui pra frente Galera E a gente vai pro O último Ginásio Aí sim Último Ginásio Vai ser louco Cara Último Ginásio Vai ser louco Vamos lá Contra o Giovanni Ok Membros da equipe Rocket Aí já Vamos logo recuperar aqui Eu vi que eu tenho que entrar aqui Né Ele mandou um Sun Slash I Drop Up Nesse Sun Slash Ok I Drop Up Zinho Ele defendeu Ok Esquivou Mas vai cair facinho Pra gente Ele usou um Nidorino Que a gente pode tacar um Dry Punch Nesse Nidorino Vai trabalhar Vai ter que ter vida aí dele Ok Esse parede Deixa no range Do I Drop Up Derrubar Beleza I Drop Up Também nesse High Horn Ok Vencemos o primeiro Tem mais dois Cara Tem muita gente aqui Pra gente vencer Pelo que eu tô vendo I Drop Up Nesse Arbol Nesse Do King Hyper Voice Nesse bicho Que ele também Vai levar ele Pro saco Dry Punch Nele Que vai ter uma vida Do caramba Ele finaliza ele Com Dry Punch De novo Porque nosso Outro Bichinho lá Acabou né Hum Eu posso Sacar Esse aqui sendo É Dry Punch Ok Cara O Sismito É um Pokémon Muito muito bom Mesmo Muito bom Dry Punch Nesse bicho Ah é Dry Punch Show Ok Dry Punch De novo E a gente consegue Vencer ele Caraca A borracha E a gente vai Pro último aqui Cara Vai ser um episódio Longo pessoal Bem longozinho Mesmo Ok Tem muito aqui Hyper Voice Nesse Onix Que a gente Já level Onix Hyper Voice Aqui também Cara Eu acho que ali Na frente Já é o Giovanni Hyper Voice De novo Show Vamos pra cá Ah tem outro carinha Aqui Vamos trocar o Alula Raichu Pra frente Que acho que a gente Consegue ver se é Qual o Alula Raichu Ok Alula Raichu Aqui Show E a gente pode Tacar um Psy Aqui Nesse bicho A gente também Tá com Golpe de grama Que é o Grass Knot Cara É super efetivo Nesses pokémons O Grass Knot Também Que não vai treinar Muito do Dinorina Como era de se imaginar Mas a gente pode Atacar um Psyche Aqui E derruba ele Facinho Facinho Ok Eu realmente Tô tentando fugir Dos carinha Pessoal Mas é muito Treinador Aqui É absurdo Velho É realmente O desafio final Velho Aqui Ok A gente levou o time Aqui facinho Com esse Raichu Facinho Facinho Velho Na moral Ok Já é o Geovane Aqui gente Caraca Bora lá Poker Hill O que a gente pode usar Aqui agora Vamos começar Com quem Vamos começar Usando Nosso Cuca Nossa Cuca Aqui né Ok High Horn F Quake Nesse bicho Boa A gente Tá com Full Play Também aqui nele Que vai ter uma Boa quantidade De vida Ele quase Mata a gente A gente usa O Tiff Aqui Ele agora Taca esse bicho Aqui na frente Mas vai morrer No F Quake E a gente Dá outro F Quake Caraca Borracha Gravel Praticamente morto Vamos dizer assim Gravel Praticamente morto Para o nosso Full Play E outro Full Play Nesse bicho Aqui que vai ter uma Boa quantidade De vida Mas a gente Acaba caindo Que a gente Entra aqui Com o nosso Bambam E dá Dynamic Punch Se a gente Conseguir acertar Acertamos Velho Olha a quantidade De Hurricane Que a gente ganha Caraca Velho Muito Hurricane Na moral E a gente conseguiu As três Insignias Aqui Ô louco Gente Bora lá Para a nossa Casa J Lab 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 Aqui Show Finalmente Velho Finalmente Conseguimos Completar a Liga Índigo Vamos dizer assim Coletamos a Liga Índigo Porém Meu quadro sumiu Para variar Deixa eu entrar E sair Aqui rapidinho Então pessoal Finalmente Nosso quadro De Insignias A Liga Canto Ficou finalizado Aqui né pessoal Finalmente Conseguimos Concluir A Liga Canto E cara Muito muito Obrigado a todo mundo Que acreditou Nessa série Pelo apoio Que vocês deram Infelizmente Gente Como eu disse Eu vou ter que Interromper ela De momento Justamente Pela questão Da minha vida Está super atrapalhada E com pouquíssimo tempo Eu realmente preciso Fazer episódios Mais curtos E tipo Duas séries de Pixelmon Fico muito bugado Pessoal Em que eu vou fazendo Uma que eu vou fazendo Outra E como eu disse Eu só escolhi XYZ Por questão De manter o canal Bem saudável Tá ligado Que a questão Deve ir pra lá Que essa coisa chata Do Youtube Tá ligado Né como é que é Mas Pessoal Fora isso gente Infelizmente né A gente vai ter que Dar tchau aqui Para Pixelmon dar Pelo menos por um tempo Eu não sei Se eu chego a voltar Pessoal Se eu conseguir Organizar tudo direito Como é que vai ser Mostro tempo livre Tempo pra fazer thumb Tempo pra cuidar Das coisas do canal E aí vocês sabem né Que o carinho Que eu tenho Que eu tenho Pelo canal É muito grande Eu sempre tomo conta De tudo Tudo direitinho Tudo do canal Sou eu que comando aqui Daqui a parte de thumbnail Ela grava A edição de vídeo Tudo sou eu Essa loucura aqui É toda Eu sou eu que faço Então Né O tempo Quanto mais curto é Mais difícil é Pra gente fazer as coisas Vocês sabem Como é que é Essas paradas Mas gente Muito muito obrigado mesmo XYZ Continuando o canal Brevemente Showdown Vai ficar dois episódios De XYZ E provavelmente um De Showdown E assim a gente fecha Três vídeos de Pixelmon Por semana Né gente Então galera Até a próxima Um grande abraço E fui Não se esquece De passar no canal Da galera Do Pixelmon Dark Vai lá Deixa o like E se inscreve No canal da galera Que ajudou muito a gente Pessoal Até a próxima E fui